Música DJ Paulinho mais produções Leocast na voz Império do Som Se ligar no vinho, eu vou te dizer Eu tô afim de me envolver Novinha do baile Novinha do baile Ela vem sentando, ela vem sentando Novinha do baile vai descendo e encaixando Ela vem sentando, ela vem sentando Novinha do baile vai descendo e encaixando Ela se destaca, essa novinha é massa Hoje eu tô na bala, meus olhos tá em brasa Ela sabe, eu sou cria Eu tenho uma pegada Hoje vai dar bom Novinha do baile Ela domina o baile Novinha do baile Ela domina o baile Novinha do baile Ela gosta de um estilo maloqueiro como eu Se liga, novinha, vou te dizer Eu tô afim de me envolver Novinha do baile Novinha do baile Ela vem sentando, ela vem sentando Novinha do baile vai descendo e encaixando Ela vem sentando, ela vem sentando Novinha do baile vai descendo e encaixando Ela se destaca, essa novinha é massa Hoje eu tô na bala, meus olhos tá em brasa Ela sabe, eu sou cria, eu tenho uma pegada Hoje vai dar bom Novinha do baile é o domingo do baile Novinha do baile é o domingo do baile Novinha do baile é o domingo do sol Acesse o canal da Império do Som no Youtube E curta o melhor do reggae